O que eu estava pensando exatamente da televisão é que está todo mundo matando cachorro a grito. A situação econômica do país e do mundo não é brincadeira, a gente vai ter muita dificuldade de recuperação. A gente saiu de um período na economia do ano passado que foi o pior período de recessão da história brasileira. E logo depois pegamos a pandemia e estamos rapando o tacho para poder salvar vidas. E tem muita gente quebrada e as televisões estão com dificuldade. A Rede Globo está mandando embora gente que a gente nunca pensou que fosse sair da Rede Globo. As revissoras estão demitindo gente para caramba. Esse formato que a gente está fazendo aqui está sendo usado por algumas revissoras de televisão. Você acha que esse formato não cola em TV, que diminui produção, diminui uma série de coisas, mas também significa a perda de vários empregos, de técnicos e daí por diante. Você acha que esse formato não cola em TV? Eu acho que são coisas distintas da Atena, completamente distintas. Não é à toa que hoje acho que a segunda maior audiência, eu vi uma reportagem outro dia, dizendo que já é um Netflix no Brasil. Por quê? Porque é isso aqui? Não, porque é uma produção, tem uma história, tem mercado, tem um mega mercado. O problema é que é uma empresa, se você parar para pensar, para ter uma concessão no Brasil de televisão, você tem que ter nome de brasileiro, você tem um monte de regulamentação para ter a concessão. Não pode ser um canal estrangeiro, tem que ser acho que 30%, se eu não me engano. O Netflix é um grupo americano que entrou aqui, entra via internet e vem aqui e leva uma balada de dinheiro embora daqui. Leva todo o dinheiro embora. Então, existe o mercado. É que os caras já são muito grandes, já têm expertise, ele consegue cobrar 40 reais e oferecer filmes maravilhosos. O Amazon cobra 10 reais. Então, com filmes maravilhosos, com conteúdo on demand, a hora que você quiser, em 4K, HDR, som, Atos. Quer dizer, a tecnologia, não é que existe uma crise no setor. Eu acho que as coisas estão mudando. Assim como a televisão mudou o rádio, o rádio era o grande veículo, veio a televisão, mas o rádio está lá. A televisão vai existir, mas eu acho que a TV, on demand, essa TV, como é que se chama? Smart TV, as Smart TV vieram para ficar. Você assiste a hora que você quiser. A grade de programação é uma coisa que não faz muito sentido. O ao vivo vai fazer sentido para esporte, Fórmula 1, futebol, NBA, enfim. Cara, e os caras são muito criativos, criativos e têm grana para caramba, aquilo que você falou. É grana, amigo. Eu estava assistindo. Criatividade é grana. Mas, em primeiro lugar, sobre a televisão, se analisou muito bem. O público brasileiro, ele foi muito mal acostumado por ver uma televisão de primeira qualidade, de primeiro mundo. E não é só a Globo. Por exemplo, você pegava um programa como o Pânico, lá na Band, a produção que tinha... Aí não, já não, aí era assim, mas não era a primeira qualidade, não. Não, não, estou dizendo assim, estúdio, uma série de coisas. Você pega o programa do Faustão, pega o programa da Eliana... Programa caro, programa caro. É, o seu programa, o cara está acostumado a ver... É uma coisa impressionante o Masterchef também. Mas você pega programas aí que você vê uma qualidade imensa nos programas. Então, o povão já está acostumado com essa qualidade. Aqui é uma coisa bem simples, né? A gente batendo papo através de um telefone. Eu até que estou usando a rede da Rádio Bandeirantes, mas com computador, com telefone, você faz um programa tranquilamente. Principalmente se você tiver um artista... É que assim, são coisas diferentes. São coisas diferentes. Eu continuo. Eu acho assim, o papo que a gente for bater aqui, acho que é o tipo de papo. Hoje, por exemplo, tudo que envolve política dá muita audiência. Você tem notado aí grandes startups de notícias que tem três funcionários que estão dando uma audiência exorbitante. Mas por quê? É porque ele já trabalha naquilo há muito tempo. Ele já saiu na frente. Entende? Essa galera que está grande na internet... Eu, por exemplo, tenho nove milhões de seguidores nas minhas redes sociais. Hoje é pra caramba, cara. É, ao todo, juntando Face, Twitter e o tudo. Nove milhões. Mas é uma coisa que eu trabalho há dez anos, entendeu? Há dez anos eu trabalho. É. Com Facebook, com Instagram, Twitter. São dez ou onze anos de dedicação diária. Eu não lido bem com esse bagulho, porque eu sou meio invocado. O cara me xinga, eu já parto pra cima. Eu tinha no Twitter, eu tinha dois milhões de seguidores. Quanto tempo faz, Júnior? Há muito tempo, há muito tempo atrás, eu era um dos caras mais seguidos do Twitter. Eu tinha dois milhões de seguidores. Aí eu quebrei um pau, não sei com quem lá, por causa de alguma coisa. Eu falei, quer saber? Vou sair dessa merda. Eu peguei e saí do Twitter com dois milhões de seguidores. Peguei e abandonei. É um muito chato. É, não, mas eu saí do Twitter e nunca fui muito ligado em rede social. Agora, vocês que descobriram a rede social antes, é um negócio, é um troço fantástico. É uma coisa... É um canhão, é um canhão. É, muito fácil de fazer e é muito fácil da pessoa te acessar. Não é? É, e é uma coisa específica. O cara que gosta de você, o cara vai ligar em você. Então, pô, nove milhões de seguidores é uma coisa absurda. Você pensar em nove milhões de seguidores, pô, são quantos pontos a audiência num programa de televisão. Uma coisa maluca e fácil de fazer, né, Carioca? Sim, não é que é fácil. Assim, eu particularmente, Datena, tô que nem você com o Twitter. O Twitter é uma rede, pra mim, nefasta. Uma rede tóxica. Eu acho que as pessoas estão ali somente pra contenda, pra briga, pra te ofender. E pessoas, colegas, sabe? Colegas de profissão que estão ali simplesmente pra te ofender. E eu não perco o meu tempo e nem dou moral, entendeu? Porque se você responder, você tá alimentando aquilo que as caras queriam. Então, pra mim, é indiferente. Se o cara vai lá e me xinga, ainda mais com o cara que eu conheço, colega, agora eu só dou risada, cara. Eu juro. E não entro, porque se você entrar naquele play, pô, o sangue ferve, entendeu? O sangue fica quente, meu velho. Isso aqui é batal, cara. Então, eu não entro mais. Eu não entro mais nessa. Eu tava fazendo pânico na rádio ultimamente. Meus dois últimos anos do pânico foram, assim, friques no sentido de brigar com o convidado. Sabe? Eu sentava um clima hostil. Mas eu acho que isso é importante também. Eu acho que é a democracia, né? É isso. Faz parte. É assim que se constrói. Hoje...